Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal Osmar Cola. Nesse vídeo já quero mostrar para você como faz para você criar imagens agora com inteligência artificial dentro do próprio Canva. Sensacional porque hoje em dia a gente faz muitas imagens criativas e tudo mais dentro do Canva. Então aproveitando, tendo as ferramentas de inteligência artificial embutidas dentro do próprio Canva será sensacional. E claro, isso é o futuro, tendência cada vez mais as inteligências artificiais estarem se conectando, entrando tudo dentro do Canva. Então nesse vídeo aqui quero mostrar para você onde você vai encontrar essa ferramenta, é o Dreams Lab que você vai ter que mexer um pouquinho aí dentro do Canva porque eles estão liberando aos poucos. não está liberado para todo mundo, provavelmente você vai tentar encontrar e não vai achar, mas calma que eu vou estar deixando um link para você aqui na descrição, para você simplesmente clicar nele e já entrar direto na ferramenta aí, tá? Para você já ir fazendo seus testes, já ir usando aí o Canva com inteligência artificial para você criar imagens, tá? Bom, antes de ir para a tela eu só quero fazer um simples convite para você aqui, é claro, só se inscrever aqui no canal se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, então se você gosta de algum desses assuntos, se inscreve em não custa nada, clica em se inscrever, tá? E claro, ative as notificações porque senão você acaba perdendo os vídeos novos que aqui eu faço. Então beleza pessoal, vamos lá para a tela, então já mostrar para você como que ficou essa função aqui onde que você encontra ela, tá? Vamos lá. Muito bem, muito bem pessoal, já estou aqui no Canva abrindo ele aqui, aplicativo Canva você vai provavelmente aqui, vai encontrar, vai ter que procurar pessoal, como é a novidade, é essa ferramenta de lançamento como eu falei, não aparece para todo mundo, e bem para mim também não estou, eu não estou encontrando ela aqui, ó tá? Para muitas pessoas eu vi que estão aparecendo o Dreams Lab, está aparecendo aqui na lateral para mim, eu vi aqui, verifiquei várias coisas, já aparece muitas inteligências artificiais aqui como o Heidin, Dali, o Imagem aqui, Profile Fotos, mas não tem nada relacionado aqui, tem até MetaDesign não tem nada aqui, tá? Inclusive vou fazer um vídeozinho sobre o MetaDesign, não sei se vocês já tem aparece para vocês aí também, para mim aqui está aparecendo aqui, ó mas enfim, não está aparecendo aqui, então teria que estar aparecendo provavelmente aqui, 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 aqui na lateral, tá? teria que estar aparecendo aqui lateral e aqui em cima também, cria imagem, não sei o que, não sei o que, teria que estar aparecendo aqui mas não está, nem aqui também, então difícil, não está aparecendo mesmo olha só então o que que acontece, você vai ter que acessar mesmo pelo link, que eu vou estar deixando na descrição, até eu mesmo vou estar acessando lá muito bem pessoal, olha só, aqui no Google já, eu vou clicar aqui do ladinho, tá? já deixei salvo aqui, ó, Dreams Lab tá? você vai clicar ali, tá? no link que eu vou estar deixando aqui na descrição para facilitar para vocês, se você, claro, entrou no Canva, não encontrou essa função aqui, ó, Dream Lab, tá? como está escrito aqui teria que estar aparecendo lá no Canva, aqui na lateralzinha, aqui embaixo tá? aqui, ó, deveria estar aparecendo aqui, Dream Lab aqui bem provável que mais à frente vai estar aparecendo, tá? no momento, não está aparecendo, então a gente entra pelo link mesmo aqui, e olha só, já vai aparecer assim, ó que imagem você deseja criar? então, como exemplo, ó, você pode aqui estar colocando, ó inteligente, né? tem aqui, ó, criativo conceito de filme você faz escolha do tipo de modelo que tu quer que saia ó, cinema, moda renderização, 3D, né? foto profissional tudo como você deseja aqui, no caso, vou deixar inteligente formato, né? um por um formato Instagram, né? formato de 16x9 de tela aqui de 9x16 é feed isso aqui, né? aqui mais stories e outros formatos que tem aqui, né? então e aqui você escreva a imagem em poucas palavras vou só usar alguma coisa como exemplo aqui crie para mim uma imagem de uma pessoa caminhando na praia feliz só isso crie para mim uma imagem de uma pessoa caminhando na praia feliz vamos ver o que que vai dar você pode ver que tem os créditos, né? pessoal, aqui, ó já diminuiu um então vai funcionar por créditos, né? então olha aqui, olha que legal ficou aqui as imagens olha, interessante, ó essa aqui ficou cortada não apareceu a pessoa essa aqui está caminhando feliz mesmo, né? caminhando, correndo, né? você pode ter a opção aqui de editar, né? aqui também está caminhando feliz aqui também então ficou até interessante, né? vocês podem estar criando o legal que você pode estar editando aqui você gostou da imagem já e pode ver que essas imagens ficaram bem com uma qualidade muito boa vou clicar aqui em cima para ver olha aí, ó ficou com uma qualidade bem interessante, né? então, ó usar esse design baixar então você cria já as imagens com inteligência artificial aqui dentro no canvas mesmo, já olha que legal aí pode, eu consigo observar que a qualidade não ficou aqui às vezes tem inteligência artificial que cria as imagens falta algum fica deformada a mão dedos, coisas assim pelo que eu percebo aqui ainda, no momento não tem nada errado então isso é bem bacana olha que legal é só essa aqui que saiu sem o rosto, né? mas são várias opções para você escolher talvez você queira sim, né? então olha que legal essa ferramenta aqui e olha só criou quatro imagens consumiu um créditozinho só então então vale a pena você tentar aí fazer, né? é bem provável que talvez aqui o prompt que você deve colocar aqui talvez funcione melhor em inglês mas funcionou muito bem em português, tá? como você pode ver aqui criou exatamente mesmo o que eu quis claro que é um prompt bem simples, né? poderia ter colocado aqui cria pra mim uma imagem de uma pessoa caminhando na praia usando roupa tal da cor tal fazendo gestos tal com uma idade assim, assim com cabelo longo ou curto poderia ter colocado muito mais informações quanto mais eu colocasse aqui sairia muito mais parecido com o que eu desejo, né? então aqui só como exemplo pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? então tá eu vou deixar o pessoal aqui na descrição do vídeo pra vocês comenta aqui na descrição do vídeo também se no teu Canva já está atualizado já está aparecendo o Dream Labs aqui embaixo pra você, tá? muito bem, muito bem espero que você tenha gostado do vídeo aí que essa função aí te ajude também aí agora na hora de você criar suas imagens criar seus criativos criar tudo que você precisa aí porque é muito legal ter inteligência artificial pra criar as imagens hoje em dia a gente tava o pessoal sempre cria em plataformas terceiras de imagens depois exporta pro Canva pra aí finalizar fazer lá um criativo por exemplo dentro do Canva, né? agora não tem não vai mais ter essa necessidade de sair do Canva e lá criar uma imagem com inteligência artificial em outra plataforma pra depois voltar pro Canva faz tudo no Canva Canva aí tá de parabéns com essas novidades e atualizações que estão vindo então fico por aqui comenta aqui na descrição o teu Canva como é que tá aí já tá aparecendo Dream Labs pra você ali na lateral ou não? comenta aí beleza pessoal? fico por aqui se inscreva no canal forte abraço até o próximo vídeo fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma